Dei em uma cama de hospital, o jovem lhe disse, é um milagre que você esteja viva, e seu marido, a mulher, um tanto sorridente, lhe respondeu, foi embora quando soube da minha situação depois da tragédia, logo após o trem chegou, e se despediram porque tinham rotas diferentes, enquanto Luiz estava sozinho no trem, lembrou-se do encontro inusitado com a mulher em cadeira de rodas, chegou ao seu destino, e começou a caminhar um quarteirão até seu apartamento, um quartinho no segundo andar, Ainda estava pensando na mulher, e como ela estava sozinha, apesar de sua condição física, no dia seguinte, no trabalho, o gerente disse que tinham toda a intenção de cumprir as leis estaduais, para pessoas com deficiência, e que exigiam a contratação de alguém, com limitações físicas, para limpar alguns estandes, Luiz pensou imediatamente em Noemi, ao sair do trabalho, foi até a área de embarque do trem para encontrá-la, e contar a ela sobre o trabalho que poderia ter na farmácia, O jovem começou a procurá-la em todos os lugares, até que a localizou sentada bem perto de alguns assentos, na sala de espera do trem, lendo um livro, o jovem muito entusiasmado, contou as novidades, e a encorajou a se apresentar, a senhora, um pouco surpresa, disse Mas por que você está me ajudando? Luiz respondeu, porque eu sei que você pode ser boa no trabalho, você também deve saber, que ao ajudar alguém, se ajuda a si mesmo, foi assim que aconteceu, Noemi, a senhora cadeirante, se candidatou ao papel de faxineira da farmácia, A partir daquele momento, deixou de estar desempregada para se tornar funcionária, assinou o contrato, e ingressou começando a trabalhar, depois de um mês, teve seu primeiro salário, e convidou Luiz para comer, dizendo a ele, Agora que me pagaram, como agradecimento eu queria perguntar se você quer ir comer alguma coisa, claro, se você não se importa de comer comigo, Luiz respondeu sorridente, claro, seria uma ótima ideia, No final de semana foram jantar, depois ficaram andando pela cidade, até que chegaram na casa de Noemi para poder deixá-la, ela o convidou para entrar, dizendo Você pode passar a noite na minha casa se quiser, eu tenho um sofá grande, e assim, você não sai tão tarde, pode ser perigoso, o jovem, sem se preocupar, respondeu, isso seria ótimo, assistiram alguns filmes, riram e adormeceram, tornaram-se grandes amigos com a confiança de se visitarem, A senhora voltou a viver seus 20 anos, e Luiz continuou a ajudá-la em alguns afazeres, com seu apoio, a senhora conseguiu ficar de pé levantando da cadeira, e dando alguns passos, o jovem se empolgou, e motivando-a, pediu que ela continuasse tentando, e provando a si mesma que podia, Luiz entendeu que seria preciso dinheiro para o tratamento, e com a ajuda financeira de amigos, a senhora passou a andar de muletas, Era fim de ano, quando decidiram passar na casa de Luiz, e o ano novo na casa de Noemi, Luiz saiu mais cedo do trabalho, conversou com seu chefe, sobre as melhorias da funcionária idosa, que o parabenizou por apoiá-la, por ser um grande amigo, muito satisfeito?